Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Um beijo e um abraço bem apertado em vocês. Olha só, pessoal, hoje, sexta-feira, o final de semana chegou. Nossa aula hoje será de literatura, certo? 30 de 10 de 2020. Já viram aí? Tiana vai contar uma história para vocês, o menino das estrelas. É sim. Agora, Tiana vai pedir a atenção de vocês. Vocês precisam ficar atentos. Por quê? Porque vocês irão depois representar algo que eu vou pedir para vocês em forma de desenho. E se você não ficar atento à história, você não vai saber o que será que eu vou, Tia Ana, desenhar. Então, precisa ter atenção. Olha só, deixa aí junto de vocês. Caderno de desenho, lápis de cor, lápis para escrever, borracha. Certo? Que depois eu vou falar para vocês o que vocês irão fazer. Ó, sentem, fiquem bem apoiados. Tiana vai contar a história, mas antes eu vou cantar uma musiquinha, tá certo? Eu não sou muito boa, não, na música, mas eu vou cantar. Vou pagar esse mico para vocês, certo? Por vocês. Então, lá na montanha tem uma casinha, toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na casinha, em cima da montanha, moram as criancinhas que gostam de historinhas. Se quiser ouvir, o que agora eu vou contar? Suba na montanha e fique quieto assim. Vocês prometem que vão prestar bastante atenção. Então, senta aí e Tiana vai começar, tá bom? Vou mostrando as imagens para vocês, mas fiquem atentos à história. Que tem como título, Tiana já colocou aqui, o menino das estrelas. Tem algum motivo? Certo? Olha aqui. O menino das estrelas. De Nádia Tiago e os desenhos, Tiana, as ilustrações é de Michela Cortes. Olha só. Certo? Certo? Então, prestem atenção. Diz assim. No alto da montanha mais alta, no topo do mundo, existia uma cidade muito diferente de todas que existiam no resto do mundo. Lá, tudo era colorido, as pessoas felizes, a natureza era respeitada e as crianças sempre estavam sorrindo e brincando. Tudo parecia feito, tudo parecia perfeito e nada abalava a paz dos seus moradores. Gente, olha a cidade, estão vendo? Era uma cidade diferente e ela ficava lá na montanha, onde todo mundo respeitava a natureza, as crianças brincavam, sorriam. Era uma cidade diferente das outras cidades. Entre os cidadãos existia uma família. Era a mãe, o pai e um filhinho muito especial. Um menino bastante simpático, com cabelos e olhos muito pretos e brilhantes e uma pele bem branquinha. Esse garotinho gostava muito de pular, estava sempre sorrindo e gostava de falar com todas as pessoas. Não importava quem era, sempre sorria e cumprimentava todo mundo por onde passava. Todos da cidade ficavam admirados com a simpatia e a esperteza do menino. E de onde vinha tanta alegria e energia? Quanto mais o menino ficava feliz, mais alto conseguia pular e mais seus olhos e cabelos brilhavam. E assim crescia esse menino tão especial. Olha só, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu achar o melhor ângulo. Olha só. Todos ficavam admirados com o menino. Olha só. Ó, tia, coloca a imagem dele bem pertinho. Os olhos dele brilhavam de tão feliz que o menino era. Pois é. Vamos seguir. Um dia, os amiguinhos da escola perguntaram. Tato. O nome do menino era Tato. Tato. Qual é o dia do seu aniversário? Ele respondeu. Hum, ele pensou. Bem, nunca comemorei. E ficou pensando sobre o assunto. Ele disse, nossa, é verdade. Eu nunca tive um aniversário. Ao chegar em casa, esperou a hora do jantar e, pensativo, perguntou aos seus pais. Mamãe, papai, qual é o dia do meu aniversário? Espantados com a pergunta, eles desconversaram e não responderam ao garoto. Os pais desfaçaram e mudaram de assunto. Pois, isso era um segredo que guardavam. Gente, ele mudou de assunto porque existia um segredo que eles não podiam tocar no assunto. Vamos descobrir. Em seguida, ficaram olhando um para o outro e perguntaram qual era o motivo para ele querer saber o dia do seu aniversário. O garoto respondeu. Todos comemoram o aniversário. Qual é a data do meu? Então, ele tinha o direito de saber. Todos os amigos sabiam o dia que comemorava seu aniversário. E ele não. Então, ele queria saber. Gostaria de reunir meus amigos e comemorar com uma grande festa. Olha só. Ele tentando convencer os pais. Ele tentando dizer aos pais que ele queria. Também fazer uma grande festa para seus amigos. O pai e a mãe aí querendo te conversar. Todos assustados. Vamos seguir. Porque será, hein? Que a mãe e o pai de Tato não contaram para ele o dia do seu aniversário. Olha só. Então, no dia seguinte, os amiguinhos da escola voltaram a perguntar. Então, Tato, qual é o dia do seu aniversário? E nada de resposta. Resolveram, então, desvendar esse mistério. E foram perguntar às pessoas da cidade. Como todos conheciam Tato, eles decidiram descobrir. Então, vamos perguntar. Já que os pais de Tato não falaram. Vamos perguntar às pessoas. Será que eles descobriram? Mas ninguém sabia responder. Todos davam uma desculpa e mudavam de assunto. Estranho. Vamos seguir. Nessa noite, antes de dormir, olhando as estrelas, Tato perguntou. Estrelas, qual é o mistério? Qual é o segredo do meu aniversário? E logo pegou no sono. Olha só, ele todo triste. Na janela do seu quarto, as estrelas, a lua e ele lá fazendo a pergunta. Ele fez a pergunta às estrelas. E, de repente, Tato caiu no sono. Vamos seguir. Enquanto dormia, algo mágico aconteceu. O quarto onde morava se encheu de luz. E Tato sonhou que estava tão feliz e conseguia pular tão alto que alcançava as estrelas e conversava com elas. Mas, no seu sonho, descobriu que as estrelas não falam, mas que elas cantam. E, numa dessas canções, contavam histórias. Será que contaram a história de Tato através da música? Será? Olha só. Ele aí, pulando tão alto que ele chegou nas estrelas. Olha só. E ele descobriu que as estrelas não falam, mas que elas cantam. Exatamente. Vamos seguir. Havia uma mulher... Olha as estrelas cantando a história. Havia uma mulher que queria muito. Um menininho. Ela pedia todos os dias aos céus, até que nós resolvemos atender o seu desejo. Em uma noite de Natal, enviamos nossa luz. E, de uma parte do coração da mamãe, fizemos o coração de um menino muito especial. Deitado dentro de uma linda cesta, o deixamos de presente para essa mulher. Junto com uma carta que dizia, cuide bem dele. Nós havíamos escutado o seu pedido. Ele é muito especial e deve ser alimentado principalmente de amor. E foi assim que demos esse presente à mamãe, que recebeu com alegria e cuidava do filho tão desejado, com muito amor. Por isso, ele era tão feliz. Por tanto amor que recebia de seus pais e de todos que os conheciam. Gente, descobrimos a história de Tato. Pois é, a mãe de Tato, todas as noites, olhava para o céu e pedia as estrelas. Eu quero tanto ter um filhinho. Então, de uma parte do coração, as estrelas fizeram uma mágica. De uma parte do coração da mãe de Tato, eles fizeram um menino. Agora eu entendi, por isso que diz o menino das estrelas, porque foram as estrelas que fizeram o Tato, atendendo o pedido da mamãe do Tato. Ela queria muito ter um filhinho. E as estrelas disseram para ela no bilhete. Olha só, esse menino tem que ser muito feliz. Portanto, então, vocês precisam dar muito amor e carinho para ele. Então, por isso que Tato era tão feliz. Vocês viram? Então, olha só, pessoal. Esse Tato, ele foi feito. Então, as estrelas fizeram o Tato na noite de Natal. Então, a gente pode dizer que Tato, o dia do aniversário de Tato, é na noite de Natal. Ah, então descobrimos o dia que Tato completa ano. Na noite de Natal. Será que ele ficou feliz? Vamos descobrir. Ao acordar, Tato foi correndo contar o sonho para os seus pais. Eles ficaram espantados e confirmaram a história. E os pais não tiveram como negar e disseram, é realmente, Tato. Quem trouxe você foi as estrelas e trouxe no dia de Natal. Contaram a Tato que na noite que ele apareceu, a cidade toda ficou iluminada. E que todos ficaram muito espantados. Por isso, guardavam segredo. Depois de conversar e contar o mistério que a cidade toda escondia, decidiram comemorar o aniversário na noite em que ele apareceu. Na noite de Natal. Então, Tato iria agora comemorar todos os seus aniversários na noite de Natal. Naquele mesmo ano, houve uma festança, uma festa muito grande. E todos comemoraram com um grande bolo em forma de estrela. Muitos doces e presentes. Estavam tão felizes que o som da festa chegou até as estrelas que cantaram e dançaram também. Toda a cidade ficou iluminada e todos conseguiam saltar bem alto, assim como o menino. Nossa, todos ficaram muito felizes e eles conseguiam saltar bem alto, assim como o Tato. Até as estrelas. Desde então, todos os anos comemoravam juntos e festejavam com as estrelas. Olha só, gente. O final da história. Que coisa linda. A gente tinha que colocar assim. Olha só, Tato com todos da cidade, na sua festa de aniversário. E eles conseguiam pular tão alto que as estrelas acabaram também participando da festa de Tato. Gostaram dessa história? Tiana amou a história. Então, o que é que Tiana vai pedir agora para vocês, meus artistas? Vocês irão colocar no caderno de desenho o título, o menino das estrelas. Coloquem aí no caderninho de vocês, no caderno de desenho, o menino das estrelas. Vocês podem fazer assim, em pezinho ou deitadinho, tá bom? Eu prefiro deitadinho porque vocês podem ter mais espaços do lado para fazer o desenho que eu vou pedir. Olha só, o título do livro que Tiana acabou de ler para vocês foi o menino das estrelas. A gente sabe que é um menino que era muito feliz, muito simpático, que todos conheciam Tato na cidade. E que ele era muito... os pais dele davam muito amor, muito carinho. E que em um certo dia ele foi para a escola e perguntaram qual o dia do seu aniversário. E ele disse que não sabia porque ele nunca teve uma festa de aniversário. Então, ele voltou para casa todo curioso e perguntou aos pais. E ele percebeu que os pais mudaram de conversa e os moradores da cidade ninguém queria contar o segredo. Mas, na verdade, Tato era um menino que foi muito desejado por sua mãe. Sua mãe pedia todos os dias às estrelas que dessem um filhinho para ela. E que as estrelas atenderam o pedido da mamãe, que do pedacinho do coração da mamãe nasceu Tato. E que descobrimos também que ele, Tato, nasceu na noite de Natal. Então, Tato completa ano todas as noites de Natal. Todos os anos, não é isso? Tato, que era no mês de dezembro, sim. E que Tato ficou muito feliz, sim. Tato ficou muito feliz e que, a partir daquele dia, todos os natais, todos os anos, Tato comemoraria, né? Tato comemorava a sua festa na noite de Natal. Então, o que é que Tiana quer de vocês? Vocês escreveram o título. Vocês irão escolher uma parte da história, das ilustrações que Tiana mostrou para vocês. Pode ser, vou mostrar novamente. Pode ser a parte da cidade. Cidade ficava na montanha. Pode ser a parte, ó, da mamãe, do papai e das pessoas, ó, e das pessoas que conheciam Tato. Pode ser. Pode ser a parte que Tato estava conversando com os pais na hora do jantar. Pode ser a imagem, ó, de Tato na janela, todo triste, pensando qual seria o segredo. Você pode desenhar Tato, ó, brincando com as estrelas na hora que ele foi, ó, dormir. Ele sonhou pulando, né? E cantando com as estrelas, onde as estrelas contaram o segredo. Você pode escolher a imagem em que Tato, né, foi encontrado, deixado na porta da casa da mamãe, onde a mamãe ficou tão feliz que encontrou o tão sonhado, né, filhinho. Você pode escolher a festa de aniversário de Tato, onde todos participaram, certo? Vocês podem escolher um desses desenhos ou vocês poderão fazer o bolo de aniversário de Tato. Eu sei que diz, na história diz que o bolo foi um bolo de estrelas. Então, você pode representar o menino das estrelas com um dos desenhos que Tiana mostrou. Ou, ah, tia, eu vou desenhar um bolo de Tato, que na história não mostra o bolo de Tato, só diz que ele teve um bolo de estrelas, certo? No formato de estrelas, certo? Então, você vai representar o seu desenho de alguma forma, de algum desenho daqui que Tiana mostrou, certo? Ou com um bolo de estrelas, você irá pintar bem colorido, bem bonito. Irá mandar a foto para a Tia Ana. Tia Ana vai ficar aguardando, ansiosa pelo desenho de vocês, tá? Tia, posso fazer mais de um desenho? Pode sim. Não esqueçam de colocar o título, o menino das estrelas. Tá certo, meu segundo ano? Um beijo, um ótimo final de semana, um ótimo feriado e até a nossa próxima aula. Tchau, segundo ano!